Alô Montes Claros, alô meu povo, é o Selvagens do Forró, gravando ao vivo pra vocês curtirem. Legal, vem comigo, vem, segura Gil! Eu fui dançar no forró, foi só pra eu achar graça, os instrumentos do forró, era sanfone um acabado. Eu fui dançar no forró, foi só pra eu achar graça, os instrumentos do forró, era sanfone um acabado. O sanfoneiro tocava e o cabaceiro batia, no toque da cabaça não tinha quem não ria. O sanfoneiro tocava, o cabaceiro batia, no toque da cabaça não tinha quem não ria. O cabaceiro era muito engraçado, eu fiquei admirado com a sua estripulia. O sanfoneiro animado puxa o fole, esse cabra não é mole, o fó amanhã é sudia O cabaceiro era muito engraçado, eu fiquei admirado com a sua estripulia O sanfoneiro animado puxa o fole, esse cabra não é mole, o fó amanhã é sudia Bate na cabaça, xiribic, xiribic, no toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic, se quebrar nessa cabaça esse forró não tem mais graça Bate na cabaça, xiribic, xiribic, no toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic, se quebrar nessa cabaça esse forró não tem mais graça Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça, os instrumentos do forró eram sanfone e uma cabaça Esse cabra não é mole, o fó amanhã é sudia O cabaceiro era muito engraçado, eu fiquei admirado com a sua estripulia O sanfoneiro animado puxa o fole, esse cabra não é mole, o fó amanhã é sudia Bate na cabaça, xiribic, xiribic, no toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic, se quebrar nessa cabaça esse forró não tem mais graça Bate na cabaça, xiribic, xiribic, no toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic, se quebrar nessa cabaça esse forró não tem mais graça Bate na cabaça, xiribic, xiribic, no toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic, se quebrar nessa cabaça esse forró não tem mais graça Bate na cabaça, xiribic, xiribic, no toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic Se quebrar nessa cabaça, esse forró não tem mais graça Bate na cabaça, xiribic, xiribic No toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic Se quebrar nessa cabaça, esse forró não tem mais graça Bate na cabaça, xiribic, xiribic No toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic Se quebrar nessa cabaça, esse forró não tem mais graça Segura Gil na bateria, que eu quero ver É isso, esse é Gil Monteiro, né? Meu grande irmão, beleza demais Essa musiquinha aqui, aconteceu lá em Verdelândia, a terra dos selvagens do forró Nosso amigo tocava aquela saponinha gostosa, é isso? Não tinha zabumba, e a gente pegou uma cabaça lá, e o forró continuou Segura meu filho, vai! Selvagens do forró O chifone, safoneiro, tá gostoso, tá? Eu vou dançar a noite inteira até o sol raiar Quero uma mulher bonita pra ser meu xodó, vem pra cá, morena linda, vem dançar forró O chifone, safoneiro, tá gostoso, tá? Vou dançar a noite inteira até o sol raiar Quero uma mulher bonita pra ser meu xodó, vem pra cá, morena linda, vem dançar forró Vem dançar forró, vem dançar forró, eu já disse pra você que não vou ficar só Vem dançar forró, vem dançar forró, no batuque da zabumba vai descer suor Vem dançar forró, vem dançar forró, eu já disse pra você que não vou ficar só Vem dançar forró, vem dançar forró, no batuque da zabumba vai descer suor Morena linda, vem me dar um beijo, mata minha sede, mata o meu desejo Tanta mulher no meio do salão, mas o meu coração só é você que vejo Que noite linda, tanta alegria, essa melodia eu danço com você Agora é bem amor que já é hora da gente ir embora, eu vou levar você, vai! Eixa, amiguinho gostoso demais! O chifó e o sanfoneiro tá gostoso, tá? Eu vou dançar a noite inteira até o sol raiar Quero uma mulher bonita pra ser meu xodó, vem pra cá, morena linda, vem dançar porró O chifó e o sanfoneiro tá gostoso, tá? Vou dançar a noite inteira até o sol raiar Quero uma mulher bonita pra ser meu xodó, vem pra cá, morena linda, vem dançar porró Vem dançar porró, vem dançar porró, eu já disse pra você que não vou ficar só Vem dançar porró, vem dançar porró, no batuque da zabumba vai descer suor Vem dançar porró, 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 no batuque da zabumba vai descer suor Morena linda, vem me dar um beijo, mata minha sede, mata o meu desejo Tanta mulher no meio do salão, mas o meu coração só é você que vejo Que noite linda, tanta alegria, essa melodia eu danço com você E agora vem amor que já é a hora da gente ir embora, eu vou levar você Que noite linda, tanta alegria, essa melodia eu danço com você E agora vem amor que já é a hora da gente ir embora, eu vou levar você Segura mais um aí Gil, Mariazinha, mocia delicada, vem dançar comigo, vem chamigar gostoso Com selvagens do forró, ao vivo meu filho, vai lá! Mariazinha, mocia delicada, não aceita nada e nem cai no forró Venha comigo, será minha amada, minha namorada, vem ser meu xodó O tempo todo eu fico te olhando, fico só pensando em ter o seu calor Venha comigo, será minha amada, minha namorada, vem me dar amor Seu leto doce é sua boca pequena, vou entrar em cena e não vou aguentar Para a alegria desse meu viver, eu quero só você pra comigo ficar Para a alegria desse meu viver, eu quero só você pra comigo ficar Fica comigo, te dou meu amor, meu sobrenome também eu te dou Fica comigo, te dou meu amor, meu sobrenome também eu te dou Forró, seu pai, gente! Pra você, eu sei dançar e se apaixonar Mariazinha, moça delicada, não aceita nada e nem cai no forró Venha comigo, será minha amada, minha namorada, vem ser meu xodó O tempo todo eu fico te olhando, fico só pensando em ter o seu calor Venha comigo, será minha amada, minha namorada, vem me dar amor Seu leto doce é sua boca pequena, vou entrar em cena e não vou aguentar Para a alegria desse meu viver, eu quero só você pra comigo ficar Para a alegria desse meu viver, eu quero só você pra comigo ficar Fica comigo, te dou meu amor, meu sobrenome também eu te dou Fica comigo, te dou meu amor, meu sobrenome também eu te dou Foi numa festa que tudo aconteceu, chegou como um anjo e me enlouqueceu Te ver, te ver E aquele cupido que estava a me encercar, me deu sua flecha e acertou de vez meu olhar Meu olhar Senti que minhas forças todas acabavam e nem percebi que seus braços nem aparavam E seus braços nem percebi que seus braços nem percebem E quando acordei, aquela voz me perguntava se tava tudo bem Não consegui dizer nada E hoje eu estou completamente apaixonada E hoje eu estou completamente apaixonada Foi numa festa que tudo aconteceu, chegou como um anjo e me enlouqueceu Te ver, te ver E aquele cupido que estava a me encercar, me deu sua flecha e acertou de vez meu olhar Senti que minhas forças todas acabavam e nem percebi que seus braços nem aparavam Em seus braços estava E quando acordei, aquela voz me perguntava se tava tudo bem Foi numa festa que tudo aconteceu, chegou como um anjo e me enlouqueceu E eu te ver, te ver E eu te ver E aquele cupido que estava a me encercar, me deu sua flecha e acertou de vez meu olhar Meu olhar Senti que minhas forças todas acabavam e nem percebi que seus braços nem aparavam E quando acordei, aquela voz me perguntava se tava tudo bem Não consegui dizer nada E hoje eu estou completamente apaixonada E hoje eu estou completamente apaixonada E hoje eu estou completamente apaixonada Música E essa é pra quem tá apaixonado Segura lá Não sei se é amor Não sei se é impressão Não sei se é loucura em mim Ou se é bobagem do meu coração Não sei ficar aqui Sozinho eu saio por aí Não sei olhar na sua se não te ver Só sei sentir saudades de você Pego o telefone e ligo pra você Não sei se uma amiga vai compreender Se além de amizade ainda existe amor em mim Tento distância mas não tem jeito Com essa coisa dentro do meu peito Tento inventar faz de conta E não há nada mais eu tenho que admitir Eu amo vocês demais Pego o telefone e ligo pra você Não sei se uma amiga vai compreender Que além de amizade ainda existe amor em mim Tento distância mas não tem jeito Com essa coisa dentro do meu peito Tento inventar faz de conta E não há nada mais eu tenho que admitir Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E essa pra chamega gostosa O seu patinho do forró Tocando pra você ouvir dançar E se apaixonar Seu patinho do forró Deixa esse medo Sinta meu prazer Eu tive a impressão Que entre eu e você Ainda existe amor Por quê? Ainda penso em você Sei que um dia te magoei Fui tão cruel Te machuquei Mas foi sem querer Amo você Amo você Amo você Te magoei Te magoei Mas foi sem querer Te magoei Mas amo você Te magoei Te magoei Te magoe Música Deixe esse medo, sinta meu prazer Eu tive a impressão que entre eu e você Ainda se chamou Por quê? Ainda penso em você Sei que um dia te magoei Fui tão cruel, te machuquei Mas foi sem querer Amo você Amo você Abre um sorriso pra mim Sei que em seu olhar é só desejo Então vem me amar Deixe essa sua impressão E não sinto amor por você Te magoei Mas foi sem querer Te magoei Mas amo você Te magoei Mas foi sem querer Te magoei Mas amo você Te magoei Mas foi sem querer Te magoei Mas amo você Essa aqui vai pra todas as enfermeiras Um dia a gente tá na jura, né? Vem de mim Bicho que voa Eita negócio bom danado Seu pai Seu pai Foi numa festa de foiva Queixada A noite fria eu peguei um resfriado Botei pra casa feito um bicho revoltado Óbvio e forte tive que ser internado Uma semana tomando medicamento Não me adiantava eu não via solução O meu problema era um caso complicado Ó seu doutor Quero uma explicação A enfermeira que ficava do meu lado Quando passava me deixava frissurar Quando saia a minha febre subia Mas quando ela voltava a minha febre baixava Então achei um remédio que me cura Uma linda enfermeira Bundinha de tanajura Então achei um remédio que me cura Uma linda enfermeira Bundinha de tanajura Vem cá, mudinha de tanachura Me dá o remédio que me cura Vem cá, mudinha de tanachura Tu tens o remédio que me cura Vem cá, mudinha de tanachura Me dá o remédio que me cura Vem cá, mudinha de tanachura Tu tens o remédio que me cura Tô indo uma festa de pó e vaquejada A noite fria eu peguei um resfriado Voltei pra casa feito um bicho revoltar Óbvio que forte tive que ser internado Uma semana tomando medicamento Não me adiantava eu não via solução O meu problema era um caso complicado Ó seu doutor quero uma explicação A enfermeira que ficava do meu lado Quando passava me deixava fissurado Quando saia a minha febre subia Mas quando ela voltava a minha febre baixava Então achei um remédio que me cura Uma linda enfermeira, bundinha de Tana Jura Então achei um remédio que me cura Uma linda enfermeira, bundinha de Tana Jura Vem cá, bundinha de Tana Jura Me dá o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Tana Jura Tu tens o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Tana Jura Tu tens o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Tana Jura Me dá o remédio que me cura Me dá o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Tana Jura Tu tens o remédio que me cura Esse sonho gostoso de mais É o Selvagem do Forró Tocando o seu coração ao vivo Segura lá Vem cá, bundinha de Tana Jura Quando a música tocar E a solidão falar mais alto no seu coração Você vai me procurar Pena, pois não vai me encontrar Vai lembrar do amor que eu fiz Vai sentir que foi feliz E que não soube dar valor Ninguém te amou demais Vai tentar voltar atrás Mas vai ser tarde demais E arrependido vai chorar Porque eu não vou voltar Não vou Então eu vou tentar viver Esquecer a travessura Que eu fiz por te querer Vou tentar me refazer Vou seguir o meu caminho Ah, eu vou Vou sorrir e tentar viver Em outro amor E é o Selvagem do Forró Tocando o seu coração Selvagem do Forró E arrependido vai chorar Porque eu não vou voltar Não vou Quando a música tocar E a solidão falar mais alto no seu coração Você vai me procurar Pena, pois não vai me encontrar Vai lembrar do amor que eu fiz Vai sentir que foi feliz E que não soube dar valor Ninguém te amou demais Vai tentar voltar atrás Mas vai ser tarde demais E arrependido vai chorar Porque eu não vou voltar Não vou Então eu vou tentar viver Esquecer as travessuras Que eu fiz por te querer Vou tentar me refazer Vou seguir o meu caminho Ah, eu vou Ah, eu vou Vou sorrir e tentar viver Em outro amor Então eu vou tentar viver Esquecer as travessuras Que eu fiz por te querer Vou tentar me refazer Vou tentar me refazer Vou seguir o meu caminho Ah, eu vou Vou sorrir e tentar viver Vou sorrir e tentar viver Em outro amor Então eu vou tentar viver Esquecer as travessuras Que eu fiz por te querer Vou tentar me refazer Vou seguir o meu caminho Ah, eu vou Vou sorrir e tentar viver Em outro amor A vocês que estão apaixonados Venham com Selvagens do Forró Em direção ao Porto Segura comigo aí, Gil, vai! Lutuando no caminho das estrelas No brilho do coração Viajei na emoção do amor Me descobri no vale da mentira Quero ir aonde sopra o vento Ligando o meu pensamento ao seu Na velocidade do som Mas eu nem sei se isso é bom Já dizia um velho sábio Não há ventos saboráveis Para quem não sabe a direção do corpo Imagina o corpo seguro E por isso não há nada Que me peça Eu sempre vou viajar Já dizia um velho sábio Não há ventos saboráveis Para quem não sabe a direção do corpo Imagina o corpo seguro E por isso não há nada Que me peça Eu sempre vou viajar Vento me leva Vento sobe forte Preciso ir mais além Vento me leva Vento sobe forte Preciso ir mais além Vento sobe forte Vento sobe forte Vento sobe forte Vento sobe forte Flutuando no caminho Flutuando no caminho das estrelas No brilho do coração Viajei na emoção do amor Me descobri no vale da mentira Quero irá Quero ir aonde sobe forte O tempo Ligando o meu pensamento ao céu Na velocidade do som Mas eu nem sei se isso é bom Já dizia um velho sábio Não há ventos saboráveis Para quem não sabe a direção do porto Imagina o porto seguro E por isso não há nada que me peça Eu sempre vou viajar Já dizia um velho sábio Não há ventos saboráveis Para quem não sabe a direção do porto Imagina o porto seguro E por isso não há nada que me peça Eu sempre vou viajar Vento me leva Vento sobe forte Preciso ir mais além Vento me leva Vento sobe forte Preciso ir mais além Preciso ir mais além Preciso ir mais além E esse som bem apaixonado agora Eu vou deixar com meu irmão Gil Monteiro É com você, Gil! Pode deixar comigo Chamega, moçada Baila menina balançando a bundinha Shorts coladinho Mão na barriguinha Olha que corpinho Que coisa maravilhosa Mexe comigo Mexe gostosa E vai subindo Rebolando até em cima Ó como é gostoso Requebrar dessa menina E vai descendo Sem roscando Sem parar Ó como é gostosa Essa menina balançar Sei que ela faz Só pra me provocar Quando ela mexe Eu fico doida Se não dá Pra segurar Pois é gostosa Pra donar Quando ela mexe Vai descendo devagar É gostosa Pra donar É gostosa Pra donar Quando ela mexe Vai descendo devagar É gostosa Pra donar É gostosa Pra donar Quando ela mexe Vai subindo devagar É gostosa Pra donar É gostosa Quando ela mexe Vai descendo devagar É gostosa Pra donar É gostosa Pra donar Quando ela mexe Vai subindo devagar Chamega, chamega Olha a menina balançando a bundinha Short coladinho, mão na barriguinha Olha que cofinho, que coisa maravilhosa Mexe comigo, mexe gostosa E vai subindo, rebolando até em cima Olha como é gostoso, requebrei dessa menina E vai descendo, se enroscando, sem parar Olha como é gostoso essa menina balançar Sei que ela faz só pra me provocar Quando ela mexe eu fico doida se não dar Essa dura coisa é gostosa pra danar Quando ela mexe vai descendo devagar É gostosa pra danar, é gostosa pra danar Quando ela mexe vai descendo devagar É gostosa pra danar, é gostosa pra danar Quando ela mexe vai subindo devagar É gostosa pra danar, é gostosa pra danar Quando ela mexe vai descendo devagar É gostosa pra danar, é gostosa pra danar Quando ela mexe vai subindo devagar É gostosa pra danar, é gostosa pra danar É gostosa pra danar, é gostosa pra danar, é gostosa pra danar Se você bailar com você vai subindo devagar Se você bailar comigo, eu também bailar contigo Coxichando no ouvido, no gemido desse som Com você nesse forró, tudo fica mais gostoso Tudo é maravilhoso, tudo é pra lá de bom Se você me der amor Onde você for eu vou Com você nesse forró, tudo fica mais gostoso Tudo é maravilhoso, tudo é pra lá de bom Tudo é maravilhoso, tudo é pra lá de bom Se você bailar comigo, eu também bailar contigo Coxichando no ouvido, no gemido desse som Com você nesse forró, tudo fica mais gostoso Tudo é maravilhoso, tudo é pra lá de bom Se você nesse forró, tudo fica mais gostoso Se você bailar comigo, eu também bailar contigo Coxichando no ouvido, no gemido desse som No gemido desse som Tudo é pra lá de bom Se você me der amor Se você me der amor Onde você for eu vou No gemido desse som Tudo é pra lá de bom Se você me der amor Onde você for eu vou E essa vai pra vocês que curtem e vá queijando É isso? Segura lá então Vai! Se você me der amor Se você me der amor Porque fora não vale não Deu um bom boi na faixa Pro povo e tá valeu boi Deu um bom boi na faixa Pro povo e tá valeu boi Quero tomar um chupa, ela não quer Ela quer Coca-Cola, eu não quero Ela quer ver o sol, eu ver a lua No azul dos seus olhos que é belo É só na hora do amor Que ela quer tudo o que eu quero Deu um bom boi na faixa Pro povo e tá valeu boi Deu um bom boi na faixa Pro povo e tá valeu boi Dizem que o jogo é jogar O lambari é pescar Eu carrego sempre a finar As cordas do meu violão Eu quero ver a galera Comigo na palma da mão Comigo na palma da mão Comigo na palma da mão Eu quero ver a galera Comigo na palma da mão Comigo na palma da mão Comigo na palma da mão Eu quero ver a galera Batendo na palma da mão Ser um bom boi na faixa pro povo gritar valeu boi O vaqueiro tem que ser durão, tem que pegar o rabo do boi E jogar o boi no chão, mas tem que ser na faixa Porque fora não vale não Ser um bom boi na faixa pro povo gritar valeu boi Ser um bom boi na faixa pro povo gritar valeu boi Quero tomar chupa, ela não quer Ela quer Coca-Cola, eu não quero Ela quer ver o som, eu ver a lua No azul dos seus olhos que é belo É só na hora do amor que ela quer tudo que eu quero Ter um bom boi na faixa pro povo gritar valeu boi Ter um bom boi na faixa pro povo gritar valeu boi Dizem que o jogo é jogar, o lambari é pesca Eu carrego sempre afinado as cordas do meu violão Eu quero ver a galera batendo na palma da mão Comigo na palma da mão Comigo na palma da mão Eu quero ver montes claros Comigo na palma da mão Comigo na palma da mão Comigo na palma da mão Eu quero ver a galera Comigo na palma da mão Eu vou contar pra vocês Como é que se acabou com a família de Moisés Segura aí Gil Monteiro Ei menino bom danado Seu pai Jesus Eu vou lhe contar o caso da família de Moisés Era onze filha, moço morreu, um amigo dez E dessas dez, foi andar de automóvel, o Chopin carregou Uma dessas dez, só ficou nove E dessas nove, foi pro foro, essa biscoito A quitura matou, uma dessas nove, ficou oito E dessas oito, foi brincar com o canivete Uma contou a outra, dessas oito, ficou sete E dessas sete, uma casou com um japonês Do japonês carregou, uma dessas sete, ficou seis E dessas seis, foi nadar no poço, limpo, jacaré Carregou, uma dessas seis, só ficou cinco E dessas cinco, fogou da lenha no mato A onça pegou, uma dessas cinco, ficou quatro E dessas quatro, uma casou com um português O português carregou, uma dessas quatro, ficou três E dessas três, foi brincar no meio da rua O carro matou, uma dessas três, só ficou duas E dessas duas, foi jogar de pé de unha Uma matou, a outra dessas duas, ficou uma E essa uma, foi descendo uma ladeira Logo se quebrou a perna, já se foi a derradeira E a velhinha chorando apaixonada Vai aqui, vai acolá, se morreu atolada E o velhinho chorando de paixão Vai aqui, vai acolá, estourou o barrigão Eu digo brabo um, bicho preto é anum Eu digo brabo dois, não tem verso de nós dois Eu digo brabo três, vou falar com português Eu digo brabo quatro, solta o pinto e pega o pato Eu digo brabo cinco, solta o pato e pega o pinto Eu digo brabo seis, vou falar com japonês Eu digo brabo sete, vou botar de canivete Eu digo brabo oito, massa fina é pra biscoito Eu digo brabo nove, vou andar de automóvel Eu digo brabo dez Aí eu só canto com dez mirés E esse som é pra quem curte o caldo, né? Pessoal que curte legal, vamos lá selvagens do forró Ao vivo, repaixão Eu hoje não vou ficar de bobeira, tem pó A noite inteira vai até o sol raiar Amanhã vai ter festa de peão Ver nego beijar o chão quando a lação soltar Eu hoje não vou ficar de bobeira, tem pó A noite inteira vai até o sol raiar Amanhã vai ter festa de peão Ver nego beijar o chão quando a lação soltar Eu também vou cair na brincadeira Vem cá, moça parceira, venha comigo dançar Contigo eu vou até a meia noite, vou até de madrugada, até o dia clarear Eu também vou cair na brincadeira, vem cá Moça parceira, venha comigo dançar Contigo eu vou até a meia noite, vou até de madrugada, até o dia clarear Eu me amarro em festa de peão Violeira e sanfoneira, mulherada no salão Nos teclados contra as notas da canção Menina, meu violão só toca em festa de peão Eu me amarro em festa de peão Violeira e sanfoneira, mulherada no salão Nos teclados contra as notas da canção Menina, meu violão só toca em festa de peão Ei Gil, esse Gil eu vou falar um versinho pro pessoal aqui, tá bom? É mais ou menos assim, ó A Loura foi embora, pensando que eu ia chorar Deu uma passadinha aqui em Montes Claros E coloquei uma morena em seu lugar Aguenta, coração apaixonado Eu hoje não vou ficar de bobeira Tem pó, a noite inteira vai até o sol raiar Amanhã vai ter festa de peão Venego beijar o chão Quando alas vão soltar Eu hoje não vou ficar de bobeira Tem pó, a noite inteira vai até o sol raiar Amanhã vai ter festa de peão Venego beijar o chão Quando alas vão soltar Eu também vou cair na brincadeira Vem cá, moça parceira Venha comigo dançar Contigo eu vou até a meia noite Vou até de madrugada Até o dia clarear Eu também vou cair na brincadeira Vem cá, moça parceira Venha comigo dançar Contigo eu vou até a meia noite Vou até de madrugada Até o dia clarear Eu me amarro em festa de peão Violeiro e sanfoneiro Amorirada no salão Nos teclados contra as notas da canção Vem me dar meu violão Só toque em festa de peão Eu me amarro em festa de peão Violeiro e sanfoneiro Amorirada no salão Nos teclados contra as notas da canção Venha meu violão Só toque em festa de peão E é isso e essa aqui é a gatinha Irlene A minha irmãzinha querida, não é isso? Irlene Monteiro é bom demais Valeu!